Aprenda com a TV Sudoeste o refrão do hino da Campanha da Fraternidade 2022. E quem fala com sabedoria, é aquele que ensina a tua mão. Sua vida e tua calma estreia, é pra nós buscar o caminho vindo. Fraternidade e educação. Fala com sabedoria, ensina com amor. TV Sudoeste, a TV da nossa casa.